Oi, oi, amores! Como vocês estão? Espero que vocês estejam bem. Por aqui está tudo bem também. Para quem ainda não me conhece, eu sou a Josi. Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. Hoje por aqui é sábado de manhãzinha, já tomei meu café. Agora vim aqui falar um pouco com vocês sobre o dia dos namorados que já está chegando, né? No vídeo de hoje eu vou trazer para vocês algumas ideias de mesa posta. E se você, assim como eu, gosta de passar essa data em casa com o mozão, então fica até o final do vídeo e já vai deixando o seu like. E se ainda não é inscrito, já aproveita para se inscrever aqui no nosso canal, ativar o sininho de notificação para receber as novidades do canal e bora comigo! Amores, separei aqui para vocês algumas louças, né? Para montar as mesinhas postas. Vou mostrar de pertinho. Tem bastante coisas para café da manhã. Eu tenho bastante opção de pratinhos de sobremesa, xícaras. Tem esse prato de coração, algumas taças, ó. Tem esse prato do Mickey. A xícara, canecas, né? Do Mickey. Coloquei aqui a opção de prato branco. E esses de vidro, que são pratos bem básicos para quem tem em casa. É... PG, velhinha, mais PG. Aqui na mesa tem suplás. Tá aqui o meu caderno de anotação. Então, eu já deixei separadinho aqui. Daí, não sei se eu vou usar tudo. Vou montar algumas ideias. E conforme eu for tendo a ideia, eu vou montando as mesinhas para vocês. Por último, vou montar uma bandeja. Duas opções de bandeja, eu acredito. Para quem não quer montar mesa, né? Quer montar uma mesinha ou de café da manhã, ou para o final da noite. Daí, eu vou montando e vou mostrando para vocês. Vamos lá, amor. Separei aqui a primeira opção de mesa. Vou começar por uma mesa bem simples. Que... com peças que muita gente tem em casa. Ó, separei aqui duas opções de prato. Que é o prato de vidro. Que é um prato bem simples. Que acredito que muita gente tem dele. E o branco. Eu tenho o branco, esse decoradinho. E eu tenho um liso, assim. Que é o mesmo formato desse, não tem essa decoração. Peguei esse modelinho aqui, porque ele é mais bonitinho. Mas é uma cor básica, né? O branco. Aqui tem dois copos, né? Porque é uma mesa de casal. Eu peguei um copo bem bonito. Mas pode ser o copo que você tiver na sua casa. Pode ser o copo de requeijão. Aqui em casa, a gente usa muito o copo de requeijão, gente. Eu tenho, acho que uns 10 ali. E é os copos que a gente mais usa diariamente. A gente usa eles. E quando eu vou montar mesa, eu gosto de usar as taças. Os copos mais bonitos. Mas se você não tiver um copo mais decoradinho, mais bonito. Pode ser o que você tiver mesmo. Ó, aqui tem um joguinho americano. Ou um suplaço. Eu não sei muito qual é a diferença, né? É... Fiz de EVA, gente. Ano passado. Gravei lá pro Instagram. Eu não sei se foi ano passado ou ano retrasado. Sei que eu gravei lá pro Instagram. É... Fazendo. Ele é de EVA. Ó, fiz um coração. E aqui é um porta guarda-napo. Achei um molde no Google, ó. Vou montar ele aqui pra vocês verem. Bem simples. Peguei o molde, passei por um papel. Pela tela do celular mesmo. E depois passei pro EVA. E fica super bonitinho. Então, se você não tem jogo americano na sua casa, com EVA, compra na papelaria mesmo. Você faz um bem bonitinho. Consegue fazer uma mesa, é... Pro dia dos namorados, bem top. E aqui, o guardanapo. Tem dois guardanapos brancos aqui, de tecido. Mas, se você não tiver, dá pra usar o guardanapo de papel. Então, vou fazendo as duas opções. Pra quem tem... Tem pessoas que tem, já usa itens de mesa posta em casa. E tem pessoas que não tem, né? E quer montar uma mesinha bonitinha, diferente. Então, vou fazendo as duas versões pra vocês nessa primeira opção. Ó, amores. A lindeza que ficou essa primeira opção. Tô usando esses talheres, assim, que a maioria das pessoas acredita que tem. Combina com tudo. Então, joguinho americano, feito de EVA. Prato branco, né? Cor básica. É... O PG, né? Com porta guardanapo feito de EVA também. Tirei a ideia do Google. Guardanapo de tecido branco. Copo. E aqui eu montei um cantinho com enfeites de casa mesmo. É... Relevem a foto. Não tem uma foto moderna minha do marido. No porta-retrato tava aquele ali de família mesmo. Eu ia revelar, gente, uma foto de casal. Mas acabei esquecendo. Deixei daquele jeitinho mesmo. É... Uma florzinha, né? Que fica ali num cantinho do meu buffet. Coloquei uma velinha. Não tá funcionando. Eu não venho comprar essas velinhas. Sempre que eu vou usar a bateria, já não tá funcionando. Uma tábua decorativa de coração. E ficou assim, ó, gente. Que mesa linda pra uma refeição. Dia dos namorados é segunda-feira, né? Geralmente o povo tá trabalhando. Então tem que ser à noite, na janta. Olha que lindeza. E o que servir, gente? Pode ser uma jantinha caprichada. Pode ser petisco. A gente já fez aqui em casa churrasco, na churrasqueira elétrica, aqui na cozinha mesmo. Bem simples, bem gostoso. Pedir uma pizza. Um lanche. Tem várias opções de coisas simples, sem gastar muito, que dá pra fazer em casa mesmo. Agora eu vou montar a segunda versão dessa primeira opção pra vocês. Segunda versão da nossa mesinha, ó. Tô usando os pratos de vidro. Ficou bem bonito, porque dá pra ver o fundo, né? Do coração. Vermelhinho. Usando o guardanapo de papel, ó. Bem simples. Mesinha bem simples. Dá pra você ser criativo com o que você tem em casa. E o momento único aí com o mozão. Olha que lindo que fica. Quando acende essa velinha, gente, fica muito bonito. Só que a minha não tá funcionando. E vamos pra próxima mesinha agora, amores. Amores, então vamos lá pra segunda opção de mesa posta. Essa com esse casal, né? Que representa o dia dos namorados. Pelo menos pra mim eles se representam muito, né? Que é o Mickey e a Minnie. Olha que coisa mais linda. Vou mostrar de pertinho tudo pra vocês. E lembrando, amores, eu não sou meseira. Eu só me arrisco. Sou curiosa, eu gosto. Montava bastante mesa posta ano passado. Esse ano tá meio devagar. Preciso voltar a montar mesinhas. Quem sabe futuramente eu viro uma meseira, né? De verdade. Mas vou tentar compartilhar com vocês um pouquinho das coisas que eu sei. Quando eu tinha dúvida, eu pesquisava no Google, né? Pra saber certinho como montar, né? A mesa posta, as meseira que tiver assistindo o meu vídeo, que vê, né? Que tiver errado. Pode tá me corrigindo aí. Vou tá falando pra vocês. A faca é do lado direito do prato. Com o corde dela, né? A serrinha da faca aqui, virado pra dentro. Nunca é pra fora assim, ó. É sempre pra dentro, do lado direito. E o copo ou a taça é na direção da faca, do lado direito também. Então, é assim que se posiciona. O garfo é do lado esquerdo. O guardanapo, com porta guardanapo, é do lado do garfo. Do lado esquerdo aqui também, ó. Ou no centro do prato aqui. Quando é um prato liso, que você não tem problema tampar, você pode montar aqui no meio. Acho que fica bem bonito também. Hoje, eu quero que o meu prato apareça, a estampa dele, que é lindíssimo, né? Então, o guardanapo vai ficar aqui, do lado do garfo, do lado esquerdo. Então, essas são as regrinhas básicas, né? Da mesa posta, que eu decorei. No começo, eu pesquisava bastante pra saber, né? As posições que ficava. Então, eu usei aqui, amores. Esse suplaz de crochê, de coração. Ele é bem lindo, ó. Foi o primeiro jogo de suplaz que eu mandei fazer. Esses pratos do Mickey, que são do Avon. Comprei ele também, alguns anos atrás. Perfeito. Aqui eu tenho um PG, de pinos, de coraçãozinho. O guardanapo vermelho. Daí, aqui eu tenho essa taça. Não sei dizer a cor que ela é. Comprei ela na Havan. Pra fazer minha primeira mesa posta de dia dos namorados. E eu acho que super combina com esse tom de vermelho. Aqui eu mudei, coloquei esse coraçãozinho, duas velinhas e continuo essa rosinha aqui. Então, essa é a segunda opção de mesa. Muito linda. E eu sou apaixonada por essa mesa aqui com o prato do Mickey. Acho perfeito demais. Amores, aqui tá a nossa terceira opção de mesinha posta. Essa daqui é pra café da manhã. Ou café da tarde também, né? Olha que coisa mais linda. Essa daqui ganhou meu coração. Dá pra você que já quer surpreender o mozão logo de manhã. Ou se os meninos também, né? Que acompanham o meu canal por aqui. Quer surpreender a esposa ou a namorada. Até um café da tarde. Olha que coisa mais linda. Eu tô encantada com essa mesinha. Então, vamos lá. Eu tô com o mesmo suplaz aqui, ó. Da outra mesinha de crochê de coração. Daí, aqui eu tô com esse pratinho de sobremesa. Com essa frase, a felicidade é doce. Aqui tem a xícara e o pires. Essa coleção maravilhosa de coraçãozinho na borda. Olha que coisa mais linda. Coloquei o guardanapo, que agora é diferente. Coloquei nesse formato de laço. Na alça da xícara. Olha que perfeição, gente. Eu não sei se a forma que eu montei tá correta. Como eu falei pra vocês, que eu não sou meseira, gente. Se tiver errado, vocês me perdoem. Pus o garfinho aqui, do lado esquerdo. A colherzinha de chá aqui. Aqui na tábua decorativa tem um bolinho branco, um bolzinho de coração e mantive aquela luminária de coração vermelha ali. E essa é a nossa terceira opção de mesinha posta de café da manhã, que tá a coisa mais linda. Amores, e se vocês não sabem fazer essas dobraduras, eu não sei se essa é a palavra correta, né? De guardanapo, fica até no final do vídeo que eu vou ensinar as formas que eu dobro. Que uma é esse laço. E as outras maneiras, né? Que eu usei no meu vídeo aqui, que eu sei. Não sou expert desse, né? Trabalho aqui, mas vou mostrar pra vocês as maneiras que eu sei. Vou deixar lá pro finalzinho do vídeo. Amores, agora para tudo. Pra essa quarta opção que eu trouxe pra vocês, fugindo um pouquinho do vermelho, né? O rosa também é lindo. Isso super me representa, né? A nossa casinha aqui. Cor de rosa. E eu tô encantada demais com essa proposta. Eu acho que é isso que eu vou trazer aqui pro dia dos namorados. Eu sempre uso vermelho. Mas eu acho que esse ano vai ser rosa. Tô encantada em cada detalhe dessa quarta opção que eu tô trazendo pra vocês. É uma mesinha pra uma janta, né? Pode ser uma pizza. De sobremesa, um fundi, né? De frutas com chocolate. E eu vou mostrar todos os detalhes pra vocês. Ó, tô usando esse suplaz. Esse daqui eu tenho só dois, gente. Então, é pra fazer uma mesinha assim pra duas pessoas mesmo. Aqui em casa. A gente só em quatro, né? Eu, o marido. E as duas meninas, né? Minhas duas filhas. E esse PG aqui eu tenho só dois também. Comprei numa feira de artesanato da cidade. Só tinha dois. Mas eu amei tanto, tanto ele que eu comprei assim mesmo. Então, pra fazer uma mesinha pra duas pessoas. Às vezes eu faço mesinha pra mim, que é a minha filha mais nova de manhã. Que a gente toma café nós duas. O marido tá trabalhando. A minha filha mais velha tá na escola. Então, eu faço mesinha às vezes pra mim e pra ela. Daí dá super certo também fazer mesinha pra duas pessoas aqui. Então, esse daqui eu preciso comprar mais dois pra fazer um jogo de quatro. Agora, esse daqui não tem pra comprar, que só tinha dois e é perfeito. Então, vamos lá. Tô usando esse suplaz lindo. Esse prato de coração. Ele é um prato de refeição rosinha. Esses talheres. Eu comprei eles recentemente. Achei bem lindo. Aqui eu tô usando esses guardanapos de poá de bolinha. Com esses PG de rosa. Na cor rosinha. Essas taças maravilhosas. Que é rosa também na fruta cor. Ela é bem brilhante, gente. Linda. Olha que encanto. Daí aqui nessa parte tem o kit fundi, né? É a minha panelinha. Comprei na Havan. O marido me deu de presente. Não se lembra qual foi a ocasião. Tem uns dois anos, eu acho. E a linda rosinha. Aqui já deixei essa petisqueira rosinha também. Pra pôr uma fruta, um marshmallow. Coloquei essa luminária rosinha de coração. E as duas velinhas. E olha a perfeição dessa mesinha. Pra um final de noite. E eu tô encantada. Não sou meseira, mas eu fico apaixonada pelas minhas mesas. Amores, vamos lá pra quinta opção de mesa posta. Mais uma mesinha de café da manhã. Nessa quinta opção eu vou trazer duas versões. Uma de café da manhã e uma de refeição. Aqui, ó. Bem lindo. Mais uma vez. Esse casal lindo. Que representa o dia dos namorados. Aparecendo por aqui. Lindo demais. Mickey e a Minnie. É um jogo americano. Também comprado na Avon. Olha que lindeza. Eu tava esquecendo de trocar. Eu tenho outras opções de tábuas de pinos decorativa. Agora eu lembrei de trocar. Eu coloquei essa. Esse modelinho, né? Mais diferente. Então, eu vou mostrar pra vocês. Ó. Joguinho americano. É do Mickey e da Minnie, né? No vermelho. Representa muito o dia dos namorados. Aqui tem um guardanapo. E um porta guardanapo de crochê. Esse porta guardanapo faz kit com aquele suplasma de crochê. Ele é bem pequenininho, simplesinho. Mas é lindo. Guardanapo no branquinho. Aqui, prato de sobremesa. E xícara de chá. Com pires. É... No transparente, né? Que é essa coleção maravilhosa. Cheia de coraçãozinho, ó. Deixa eu... A câmera focar, ó. É cheia de coraçãozinho. É perfeito. Ótimo pra... Pro dia dos namorados, dia das mães. É maravilhosa essa coleção. Vou deixar aqui um garfinho. E uma colher. Ficou bem simplesinho. Mas eu acho que ficou lindo. Daí, aqui na tábua, eu coloquei um bolzinho. Esse vasinho. De coração. E o bolinho branco. E ficou assim. Bem simplesinho. Mas lindo. E agora eu vou trazer pra você a segunda versão dessa mesinha. Olha, amores. Que linda essa segunda versão. Tô usando aquele mesmo prato do início do vídeo. Eu queria muito, gente, ter comprado o prato dessa coleção aqui, ó. O prato de refeição. Ele é bem carinho. E eu enrolei, enrolei e não comprei. Mas ainda vou comprar. Porque ele combina com tudo. Então, como eu não tenho, então montei com esse daqui. Porque precisa aparecer, né? O fundo do jogo americano, que é estampado. Então, tô usando esse daqui mesmo. Que é bem simples, mas fica lindo. Então, vamos lá. O mesmo guardanapo e o porta guardanapo. Os mesmos talheres. O mesmo jogo americano. Coloquei taça agora. Essa taça transparente. Pode ser um copo também, que fica bem bonito. O prato transparente. E aqui eu mudei. Coloquei o porta retrato do começo e uma velinha. E ficou assim. Simples e lindo. Amores. A nossa sexta opção de mesinha posta no rosinha bem romântico. É uma mesinha de café da manhã. Olha que coisa mais linda toda rosinha. O rosa, pra mim, gente, traz uma tranquilidade. Amor, sabe? É alegria. O rosa, assim, traz coisa muito boa. A cor rosa, pra mim, é perfeito. Não é só porque eu amo rosa. Mas o rosa traz uma coisa tão boa, tão positiva. E essa é a mesinha posta, a sexta opção. É uma mesinha bem romântica, né? É na corzinha rosa de café da manhã. Vou mostrar pra vocês os detalhes. Ó, tô usando o mesmo guardanapo e o mesmo PG da mesinha que eu montei com a opção de fundir. Tô usando aqui esse suplaz. É aquela base de MDF com a capinha. Essa é uma capinha dupla face. O outro lado dela é lindo também. Esse é o lado poá, faz kit com guardanapo. É bem lindo. Tô usando aqui esse jogo de talher de sobremesa. De coraçãozinho. Olha que lindo. Aqui eu tenho esse pratinho de sobremesa. Tem essa frase aqui de café. E tem um coraçãozinho. E aqui a xícara com o pires que faz parte do kit. Olha que lindeza. A colherzinha não combinou porque ela é dourada, né? Mas eu coloquei assim mesmo. A gente não precisa seguir todas as regras, não, gente. Eu amo essa colherzinha. Eu acho ela perfeita, ó. E ela é de coração, né? Coloquei ela aqui. Por ser de coração. Não combina as cores. Porque os talheres tinham que ser dourado. Ou ela no prata. Mas não precisa seguir todas as regras, não. Eu não sou meseira, como eu falei pra vocês. Então, é assim, amores. Aqui nessa tábua, eu coloquei um bule rosa. Um arranjinho com vasinha de coraçãozinho. E o bolzinho de coração que eu tô usando aqui. Pra montar as mesinhas pra vocês. E ficou assim, essa mesinha toda romântica, linda. Serve pro dia das mães. Pro dia dos namorados. E eu tô apaixonada. Como vocês sabem que eu amo rosa, né? Pra mim ela ficou perfeita. Eu tenho uma segunda opção de pratinho de coração. Vou colocar aqui pra gente ver como que fica. Ó, amores. Troquei o pratinho. Ficou bem bonito. Combinou com a parte interna da xícara, né? Que é branquinha, ó. Daí, eu tenho ele. Só tenho dois desse. Preciso comprar mais dois. E não tem o restante da coleção. É uma coleção bem linda. Tem bastante coisa dela. Mas eu só comprei dois pratinhos. E como é de coraçãozinho, né? Achei que ia combinar aqui com a mesa. E pra não montar uma outra mesa, né? Que já estamos na sexta opção aqui. Então, eu coloquei ele aqui junto. E ficou bem legal também, ó. Que lindeza. Dá pra gente ir combinando as peças que a gente tem aqui, né? Ai, que amor, gente. Tô apaixonada. Amores, a nossa sétima opção não é mesa posta. É uma bandeja. Sétima e última opção. Vou trazer duas versões pra vocês. Essa daqui de café da manhã. Pode ser um café da manhã. Ou pode ser um chocolate quente à noite, né? Tem gente que fala ceia. Não sei o que vocês chamam aí à noite. Eu gosto de tomar um chocolate quente. Um chazinho à noite. Então, pode ser da manhã, né? Um café da manhã. Pode ser à noite. E montei assim pra vocês, ó. Essas duas caneca. Naquele casalzinho, né? É mais lindo. Pra representar o nosso dia dos namorados. Eu tenho essas duas caneca. Minnie e Mickey. Coloquei aqui um guardanapo vermelho. Esse pratinho lindo. A felicidade é doce. O bolzinho de coração aqui dentro. Esse arranjinho, gente. Esse arranjinho aqui é uma garrafinha de coca de vidro. E essa sementinha, eu colhi num pezinho uma vez. Não sei nem o nome. E eu montei essa florzinha que é de EVA. Eu que fiz. Ela. E eu montei ela pra um dia dos namorados. Alguns anos atrás. E tá aqui até hoje. O nosso bolinho branco. É o único bule branco que eu tenho. O resto são todos rosa. E se for pra um café da manhã, a plaquinha é de bom dia. Se for pra noite, não precisa, né? E olha que coisa mais linda pra levar lá pra cama, pra tá assistindo, né? Quem tem TV lá no quarto, pra ter um momento gostoso, né? Com o parceiro ou a parceira, né? Com o marido, a esposa, o namorado. E é muito gostoso, gente. E olha que lindo que ficou essa bandeja. Bem simples e bem linda. Agora eu vou montar pra vocês a segunda versão. Que daí já não é, né? Café. Aí vai ser uma outra opção. Ó, gente. A segunda versão da nossa bandejinha é pra tomar alguma coisa, comer um petisco, né? Com o marido, o namorido, né? O namorado. À noite eu não me preparei, né? Pra comprar uma bebidinha. Não tenho nada lá na adega de fora de vinho. Sempre que a gente faz as coisas que acaba tomando. Então, não tenho vinho. Não tenho nenhuma bebida na geladeira. Geralmente eu gosto de pôr uma esmernoff, uma cerveja. Que é uma pra mim, uma pro marido, né? Ou um vinho. Mas não tenho nada aqui nem pra mostrar pra vocês. Então, eu montei assim, gente. As duas taças rosas. Porque não poderia deixar de ser rosinha. A nossa última opção. O guardanapo de poazinho rosa. Essa petisqueirinha de coração. No finalzinho do vídeo, gente. Eu lembrei dessa lindeza que eu tenho aqui. Poderia ter posto nas outras mesas, né? Olha que coisa mais linda é esse casalzinho. Ele tem um imã aqui na boca. Que faz os dois beijar. É perfeito. Coloquei essa luminária aqui de coração. O casalzinho. Dei aqui pote por um petisquinho. A bebidinha que vai tomar. Pra assistir uma Netflix. Um filme bem romântico. Bem gostoso no dia dos namorados. E aí teve mesa posta pra todas as ocasiões. Café da manhã. Café da tarde. Pra um almoço. Pra uma janta. Uma pizza. Um fundi. Amores, obrigada por vocês terem assistido o meu vídeo até aqui. E se você ainda não se inscreveu. Já aproveita pra se inscrever aqui no nosso canal. Deixar seu like. Ativar o sininho de notificação. Pra receber as novidades do canal. E também pra vocês ir lá me seguir no Instagram. É cantinho da Josi. Cantinho com dois T. Vou deixar o link na descrição do vídeo. Pra vocês entrarem por lá. Espero muito que vocês tenham gostado do nosso vídeo de hoje. Beijinho no coração de vocês. E até o próximo vídeo. Se assim Deus nos permitir. Ó, amores. Falei pra vocês que eu ia mostrar, né? Como dobra. Já tava esquecendo. Aqui tá o guardanapo aberto. Tem a primeira opção assim. Você dobra ele no meio. Assim. Depois no meio pra cá. É bem simples. Vem e coloca o PG aqui. Essa é uma maneira bem simples, ó. E fica bem bonito. A outra opção. É assim, ó. A gente dobra ele de assim, ó. Com a ponta ali, ó. Ele vai ficar assim. E a gente pega o meio dele aqui. Põe essa ponta aqui. E essa ponta ali, ó. Pra ficar esse formato. E a gente vem. Com o PG. Ele fica assim, né? Parecido com o outro modelo. Mas abertinho aqui. Daí tem essa opção assim também. Depois que ele tá assim. Você pode abrir ele pra fora aqui, ó. Assim. Põe essa faixa de coraçãozinho aqui, ó. E ele fica assim, mais aberto. Aqui tá o porta guardanapo com o PGVA. Que eu mostrei pra vocês. Ele tem uma abertura aqui. E esse lado, a parte de baixo. Ele enrosca assim, ó. E forma assim. Olha que belezinha. É bem simples, hein? E a gente tem... Um porta guardanapo de coração. Agora eu vou fazer o modelo da xícara que eu fiz. Já guardei aquela xícara que eu já tava organizando. Peguei essa daqui que tá no espaço. Uma casa aqui. O modelo é assim. A gente dobra no meio, igual o outro. Vou dobrar assim, ó. A ponta pra cá. E vou vim dobrando ele, ó. Assim. E aí, eu faço o formato assim, ó, gente. Como se eu estivesse fazendo um laço, ó. Ó. Como se eu estivesse fazendo um laço, ó. Vira uma ponta pra cá. Pra baixo, ó. E a outra ponta pra cá. Mas se a gente junta ele, ele vai formar um laço. E a gente passa aqui pela alça da caneca, ó. A alça da caneca vai ser o meio do laço. Daí, aqui, a gente ajeita pra ficar bem bonitinho, ó. E olha que bonito. A alça da caneca vai ser o meio do laço.